Hoje vamos falar sobre um cão. Este é o Uzi e vai poder fazer-te poupar muito dinheiro nas tuas compras, mas também vai poder fazer-te ganhar dinheiro. Vou explicar tudo neste vídeo. Bora Uzi? Bora! E pode parecer estranho eu estar a falar de cães neste canal, mas este cão é especial. É então a mascote do website que eu tenho estado a construir nos meus tempos livres e que pretende poupar-te muitos euros, mas também dar-te a possibilidade de ganhar dinheiro com o Uzi. Já vou explicar tudo a seguir. Para já deixa-me só dizer-te que o site está disponível em www.uzideals.com já para tu consultar. É uma versão beta, vai ter alguns erros e é por isso que eu deixo já também este pedido. Deixa na descrição o teu feedback e algum erro ou bug que encontres, assim como features que gostavas de ver implementadas no site. Depois de veres a visita guiada que eu vou fazer já a seguir. Como podes ver na home page o Uzi ganhou então este crachá de best promo finder. É verdade, o Uzi vai então varrer a internet nas lojas que tiverem configuradas à procura de preços de produtos e tu só tens que configurar os alertas que quiseres. Em cima dos produtos que quiseres comprar, dizes ao Uzi qual é o preço que tu achas um bom negócio para aquele produto e assim que o Uzi encontra o produto ao preço que tu configuraste ou mais barato, tu és notificado para poderes fazer a compra enquanto o produto está em promoção. Neste momento a única forma de notificação é o e-mail, mas vai haver outras formas. Eu vou-te agora mostrar como é que podes navegar no Uzi. Cá em cima tens então o search com a caixa de texto que podes depois escrever a tua procura de produtos. Neste momento só está integrado ainda a Amazon Espanha, mas a ideia é ter múltiplas lojas. Depois podes então escrever o que queres procurar. Por exemplo, Echo são os dispositivos da Alexa e vês que foi feita uma pesquisa na Amazon e retornou esta página de resultados. Aqui podes logo redefinar a tua pesquisa. Podes dizer que loja é que queres, podes dizer em que categoria, que condição, se queres ver produtos novos, usados, que comerciantes, podes por exemplo dizer só que queres ver produtos comercializados pela Amazon e diferentes tipos de ordenação. Podes pesquisar no título ou então texto livre que vai por exemplo a Campos como a descrição. E depois tens aqui então 306 resultados para esta pesquisa Echo. Estão paginados e de cada artigo tem depois uma linha. Nestas linhas tens então a foto, tens o crachá, o banner de promoção para destacar as promoções e depois tens o preço, aquele que está neste momento na Amazon, tens depois se é ou não elegível para o Prime e tens o preço original com o respectivo desconto. Isto para a Amazon, assim que sejam integradas novas lojas, depois vais ter um banner destes com o preço de cada uma das lojas que está integrada. A não ser que filtros aqui digas eu quero especificamente escolher uma só loja. Portanto está tudo montado e preparado para poder fazer esta pesquisa não só na Amazon Espanha, mas em outras lojas que permitam então esta integração. E podes aqui ver então que existem cada um destes produtos, cá em baixo, estes ícones. Estes ícones são opções que tu podes fazer logo na página de resultados de pesquisa. Vamos começar pelo ver detalhe. Este ícon data então é uma página dedicada ao produto do UziDeals. Nesta página consegues ver entre outras coisas o histórico de preço. Este histórico de preços começa a ser construído assim que um utilizador adiciona um determinado produto aos seus alertas ou bundles. Já vamos ver o que são bundles. Podes ver que este produto então teve esta variação de preço. Neste momento está a R$ 14,99, tens aqui em cima e podes logo ver que este é o preço mínimo. Esse resumo aparece-te aqui. Preço mínimo registrado de R$ 14,99 a R$ 4,01. Esse resumo vai aparecer logo aqui para tu comparares logo o preço a que está neste momento, se é ou não o mínimo ou se é uma boa promoção ou não. Pois podes vir aqui em baixo e ver quantas vezes é que o produto entrou em promoção nos últimos meses e assim perceber é ou não uma boa compra. Acima disto, esta navegação, podes então depois definir alertas. Para isso precisas de criar a tua conta. Estes ícones, neste momento se eu fizer adicionar alerta, como não estou logado em nenhuma conta, ele vai-me aqui para o login. Para criares a tua conta, cá em cima tens o registro, só precisas mesmo dar username, email e password. Está ainda em desenvolvimento. A integração com o Google e o Facebook para poderes então fazer login e navegar no Uzi com a tua conta de Google ou do Facebook sem precisar de criar uma nova conta no Uzi. Para já, tens mesmo que criar esta conta. Aquilo que eu vou fazer agora é então logar na minha conta, venho aqui e faço login. Tenho já aqui os meus dados, vou só dizer mantém-me ligado. E agora se fizer a mesma pesquisa, se vier aqui e pesquisar por eco e vier aqui ao flex, podes ver que estes botões já mudaram. Ou seja, aqui já está alertas, eu já posso então adicionar alertas para cada um destes produtos. Ou aqui na página de resultados da minha pesquisa, ou então na página de detalhe de cada produto. E quando eu clico em adicionar alerta, ele tem aqui já preços previamente configurados que dizem respeito a determinados valores de desconto. Por exemplo, se este produto entrar a 25% de desconto, o preço vai ser de 22€. E se eu clicar aqui, vês que o meu alerta foi aqui automaticamente configurado para 22€ e agora só preciso de fazer adicionar. Caso contrário, eu posso então apagar e colocar um preço qualquer meu. Por exemplo, eu sei que ele já foi a 14,99€, eu quero o melhor preço de sempre. Eu vou esperar que ele deixa a 13. Vou fazer adicionar alerta. Sempre que um produto entrar então no preço ou abaixo do que tu definiste, vais receber então um e-mail destes do Uzi. Hoje, por exemplo, eu recebi o do Echo Show 8 com este conjunto, com uma lâmpada que está a quase metade do preço, 76,3€. Eu tinha um alerta para este conjunto, o Uzi encontrou um preço mais barato e notificou-me logo. Eu posso logo ir à loja que tem a promoção, neste caso a Amazon, e fazer a compra. Muito útil, mais uma vez, para promoções que tens de ser rápido porque têm unidades limitadas ou tempo limitado. É então fácil perceber como é que os alertas te vão ajudar a poupar dinheiro nas tuas compras. Mas vamos agora passar aos bundles. É porque os bundles são bastante mais interessantes. Podem-te ajudar a poupar dinheiro nas compras, mas podem também ajudar a ganhar dinheiro com as compras dos outros utilizadores. Se tiveres registado no Affiliate Program das lojas que o Uzi Deals monitoriza, podes então enviar estes alertas com o teu link referido. Podes não, o Uzi vai fazer por ti. Como? Os bundles, no fundo, são produtos que são agrupados por ti numa determinado contexto. E depois podes definir alertas para cada um destes produtos, mediante o preço que tu aches que seja um bom negócio para aquele produto. Muito provavelmente, se fores uma pessoa de referência numa determinada área, por exemplo, robôs aspiradores, sabes muito sobre robôs aspiradores, as pessoas vão subscrever o teu bundle, porque reconhecem em ti conhecimento para referir, para influenciar as compras. E por isso, será uma boa ideia tu criar as bundles nessas áreas de expertise que tens, e depois permitir os utilizadores subscrever os teus bundles. Pode ser confuso no início, mas está aberto a qualquer utilizador do Uzi Deals, e por isso qualquer pessoa pode fazer dinheiro com o Uzi Deals, e terá partido do motor da pesquisa de promoções. Vamos ver um exemplo, porque fica muito mais fácil de entender. Ok, se voltarmos então aqui ao Ecoflex, a página de detalhes do produto, podes ver que deste lado direito tens então um banner que diz bundles com este produto. Aqui vão estar listados os top bundles por número de subscrições. Quanto mais subscrições tiveres no teu bundle, mais visibilidade ele vai ter então nas páginas dos produtos. Os utilizadores que quiserem adicionar um alerta, podem fazê-lo diretamente ao produto, ou então podem escolher um dos bundles que aqui está. Ao clicarem no bundle, vão então ver os detalhes de bundle. Mas antes de vermos esta página dos bundles, vamos ver como podes então tu criar um. Vês aqui à tua conta na página de bundles, podes ver todos os bundles que tu já criaste, assim como algumas informações, o número de subscritores de cada bundle, e tens aqui o botão criar bundle. Tens que depois que lhe dar um nome, vou lhe dizer teste, tens que dar-lhe um estado, público é de estar disponível para outros utilizadores subscreverem, privado é só para ti e mais ninguém vê, e inativo é se quiseres pausar as notificações de todos os produtos do bundle durante um determinado período de tempo. Eu vou deixar público e depois vou dar uma descrição, vou dizer, este é um bundle de testes. Ok? Faço criar. Ok, tenho o meu bundle criado. A partir deste momento, quer na página de detalhe dos produtos, quer na página de pesquisa, vai-me aparecer então este teste como uma opção na parte de adicionar bundle. Vamos então pesquisar aqui por Ecoflex, e já na página de pesquisa tens então aqui este bundles, e podes ver que no teste tens este mais atrás. Portanto, se eu clicar aqui, estou a adicionar produtos ao meu bundle. Eu posso também na página de detalhe ter este bundles, ok? Vou adicionar também ao meu teste. Portanto, neste momento tenho um bundle já com dois produtos, fiz três cliques. Aquilo que eu depois posso fazer é vir validar aqui o bundle. Venho aos meus bundles, entro na página do bundle, tens aqui a coluna do editar, clico no ícone e venho então à parte do bundle. Como eu sou o owner, eu vou ver então estes links editar bundle, que me permite editar o título, a descrição e o estado, e também vou ver então em cada produto este editar produto, que me permite editar o título e a descrição e o trigger de alerta deste produto. Eu posso dizer, não, este Ecoflex eu quero que trigue notificações aos 14€, e aí não se vai chamar isto tudo, vai ser só Ecoflex, e aqui vou escrever colunas fracas, mas houve comandos. O que eu quiser de descrição. Portanto, eu posso configurar o meu bundle como a minha loja, com um conjunto de produtos que para mim fazem sentido agrupar, e que depois eu publicito para os outros utilizadores virem cá, e se fizer sentido para eles também, eles só têm que fazer aqui subscribe. O número de subscritores do meu bundle vai subindo, neste momento tens que fazer refresh, para ver aqui já tenho um, e o Uzi vai procurar os preços dos produtos do teu bundle, e se houver uma promoção, vai então enviar a todos os subscritores do teu bundle, o link com o teu referral code. Há depois aqui situações em que pode não ir sempre o teu, porque o utilizador pode ter então o mesmo produto subscrito de diversos bundles, ou então ter um alerta e depois também estar no bundle, portanto há aqui depois situações de desempate, as precedências são, primeiro os alertas, depois os bundles, se tiver o mesmo produto em dois bundles, vai o link do bundle que tiver mais subscritos. Isto para incentivar sempre quem divulga, quem constrói bundles de qualidade, e consegue assim mais subscrições. Isto é muito útil, lá está, para criadores de conteúdos e influências, principalmente aqueles que estão em nichos específicos, porque os utilizadores vão reconhecer nessas pessoas, o know-how necessário para construir bons bundles, e também para os manter, até porque de futuro eu vou tentar adicionar aqui então, zonas onde tu podes publicar os teus vídeos a falar destes produtos, e podes também criar vídeos eventualmente dedicados, a explicar o que é que tu pretendes com este bundle. Por exemplo, eu tenho aqui um bundle que criei, apenas para monitores de 27 polegadas, com resoluções superiores a Quad HD, e que tenham conectividade USB-C. Eu posso depois fazer um vídeo de YouTube, que depois coloco aqui, a explicar para quem é que eu acho que são bons comprar, e depois, se eventualmente fizer review de algum destes modelos, também posso pôr aqui o vídeo do meu review destes produtos. E agora eu posso simplesmente pegar neste ID, e publicá-lo onde eu quiser, e chamar pessoas para virem subscrever o meu bundle. E depois tenho que cruzar o braço, e deixar o ZeeDeals chegar às promoções, e enviar para as pessoas todas. Vão receber os meus referral links, vão à loja com esse referral link, e eu vou ganhar dinheiro porque a venda foi referida por mim, a Amazon, ou outra loja qualquer, o que vai ver é o meu link. Não vai conhecer o ZeeDeals. Deixa-me fazer-te um alerta, é porque como isto é então editável pelo criador do bundle, eu coloquei aqui este alerta, tem sempre cuidado e valida na loja de destino, que produto é que estás a comprar. Porque eu, enquanto criador do bundle, posso então dar-lhe aqui o título que eu quiser. Posso dizer que isto é um LG qualquer coisa, e não um Samsung. E posso pôr na descrição qualquer coisa que eu queira. Por isso, vê bem, depois na loja de destino, ou então na página de detalhe do produto, que produto é que estás a comprar. Não te deixes enganar, por bundles que possam ser feitos e manipulados, para apresentar produtos que não são os verdadeiros, ok? Vê bem, na loja final, o que é que estás a comprar. De referir também, que pelo menos na Amazon, os programas de afiliados estão abertos a qualquer pessoa. Tens só mesmo que te registar, eventualmente ter mais de 18 anos, e depois podes então, aqui na tua conta, pôr o Amazon Partner Code. E a malta mais desconfiada, está muito provavelmente neste momento a perguntar, ok, mas porquê que vão os meus links referidos? O que é que ele ganha com isso? Bom, a bem da transparência, para ser completamente claro, eu acho que este é um projeto de win-win, porque tudo o que for por alertas, vai então com o referral code do Uzi Deals, tudo o que for por bundles, vai com o referral code dos users. Mas o Uzi Deals ganha na mesma, porque os users vão fazer publicidade ao site. Por isso, eu acho que ganham as duas partes. Ganha quem compra sempre pelo Uzi Deals, porque vai sempre ter as promoções, os alertas, e vai comprar sempre no momento certo, que definiu certo para si, porque os produtos atingem o preço que ele acha certo. Ganha o Uzi Deals, porque faz essas vendas de alertas com referral codes, e ganha os usuários quiserem então criar os bundles, porque ajudam o Uzi Deals a publicitar o site, mas eles próprios também publicam, e põe na rua links de promoções, de forma completamente automática, com os seus referral codes. Por isso, aquilo que eu te sugiro nesta fase é, experimenta criar os teus bundles, usa o site, dá-me feedback sobre bugs, ou features que tu gostes e queres ver, e vamos todos fazer crescer este site. Tchau! Tchau!